E aí pessoal, aqui é a Caradela falando do literário E hoje eu vim fazer o quê? Parceiro do literário Assim como o Norvo fez dia 12 Fizemos um esquema inverso E ele escolheu uma pessoa para ser o meu parceiro do literário Eu não sei quem é Vamos lá, eu vou responder algumas perguntas que essa pessoa fez E é isso aí, é só isso aí Vamos ver, o que vai dar é isso É isso, bichinho Você tem que fechar o olho Ai meu Deus, você tem que fechar o olho Minha miniatura vai lá dizer Tô olhando pra câmera Tô nervoso Ele é Fala, fala galerinha Aqui é o canal Este é mais um vídeo do Alefante Literário Olá gente, meu nome é Thalita E hoje eu fui convidada pelo nosso querido, amado Dom Atrado, salve, salve Norberto Do Alefante Literário Para fazer algumas perguntas para a nossa queridíssima Caroline Como eu sou uma pessoa que não consigo fazer perguntas altamente inteligentes Eu preparei algumas perguntas meio... Whatever Então... São essas Elasinha querida, minha amiga Eu sei que você não curte lá muito fantasia, né? E eu não sei ainda porquê, mas descobrirei Eu queria saber qual foi o livro de fantasia que te traumatizou tanto assim Que você não gostar Se não tiver nenhum você vai ser obrigada a ler Fica a dica Então, minha querida Thalita É o seguinte Eu acho que não existiu nenhum livro exato para eu me traumatizar Mas o meu problema é que eu gosto de livros que tratam de assuntos palpáveis, entendeu? Coisas mais sérias, sabe? Coisas que eu consigo me imaginar Então esse negócio de fantasia é uma coisa muito subjetiva Não, eu estou começando a gostar, não vou mentir Estou começando a gostar, mas é uma coisa que ainda é meio difícil para mim Mas ainda não teve nada, mas eu estou lendo Não digo, eu amo fantasia Mas eu suponho que essa pessoa vai lendo Não estou com a cabeça fechada para isso A segunda pergunta que eu tenho para você é Se você tivesse que escrever um livro, qual seria o título deste livro? Como é que a pessoa faz uma pergunta dessa? Não sei Se eu tivesse que escrever um livro com o título desse livro? Nossa senhora Se eu não sei nem qual é o livro, como é que eu vou saber o título do livro? Gente, eu vou dizer o estilo do título Eu gosto de títulos tipo a sustentável, a coisa do C, essas coisas assim, sabe? Uma coisa que não entrega a história de cara, mas gera uma reflexão Mas eu não sei dizer um exemplo assim Eu teria que saber a história do livro para saber o título, eu acho Mas uma coisa mais subjetiva que não entregasse, mas pudesse dar umas dicas sobre o que é a história A terceira pergunta que eu gostaria de fazer para você é que eu quero saber qual foi o livro que influenciou na sua personalidade? Essa personalidade marcante que a gente sabe Como é que tu faz isso? Como é que tu faz isso? Então então, quer conversar isso? Eu não sei se é exatamente um livro que influenciou na minha personalidade Porque é uma coisa tão forte isso, né? Mas um livro assim, marcante na minha vida Bastante, foi o Castelo de Pipas Assim, no conceito de amizade como um todo Eu tenho muita empatia pelas pessoas Ou procuro ter Empatia, acho que é uma das coisas mais importantes da vida É ter empatia e respeito pelas pessoas E eu acho que na época foi um livro que me impactou muito E que ajudou eu criar essa fidelidade ou essa empatia que eu procuro ter com os meus amigos Ou com as pessoas em geral A quarta pergunta é Você costuma abandonar livros? Assim como Moá Que se não tiver bom, a gente larga mesmo Sem apego Eu não tenho costume de abandonar livros Justamente porque assim, eu sou geminiana, não é mesmo? Eu preciso do conhecimento das coisas Eu sou movida a conhecer as coisas E se eu abandono um livro Quer dizer, eu tô perdendo aquela informação A quinta pergunta é Se você tem alguma tatuagem E se não tem, eu gostaria de saber se você tem vontade de fazer alguma Qual que é essa tatuagem que você tem vontade de fazer? Atualmente eu não tenho tatuagem Mas sim, tenho vontade de fazer Tenho um pouco de medo, talvez, tenho Mas eu faria uma frase de um Oscar que eu gosto muito Ou faria alguma coisa relacionada a nuvens E ou viagens Que são coisas, assim, bem insignificantes da minha vida E como você gosta muito dessas coisas fantásticas Eu tenho duas perguntas pra você Que são com este tema A primeira é Se você fosse um unicórnio Qual seria a cor da sua crina? É, essa pergunta mesmo A resposta mais óbvia é Colorida Porque teoricamente eu sou incapaz de escolher uma cor Mas eu vou pela minha cor favorita, na verdade Então seria ótimo a roxa Seria linda, eu acho Lelaço e roxa Sei lá, alguma coisa assim Ou tons de roxa Seria maravilhosa, eu acho E a segunda é Se você pudesse viajar no tempo Para qual tempo você iria ir e por quê? E agora? Sei não, sei não Que tempo eu iria? Eu iria viver nesse tempo? Ou eu iria só olhar esse tempo? Porque isso faz diferença Eu iria falar que se fosse pra ver Eu tenho vontade de voltar muito Assim, pós-primitivos Onde nada era descoberto Só pra ver a vibe, assim Mas poderia ser, por exemplo Sei lá, voltar só até Sei lá, meus avós Os meus pais Criança, por exemplo Pra eu saber como era também Também é uma coisa foda É uma curiosidade que eu tenho Um pouquinho assim, talvez Mas as foram as perguntinhas Que eu tenho para minha amiga Carol Norma e fique à vontade Para respondê-las Você também Não esquece de curtir o elefante literário Que eles são muito fofos, lindos E eu não sei mais como é que eu finalizo esse vídeo Mas eu quero deixar pra vocês Um grande beijo Um grande abraço E eu sou muito apaixonadinha pra vocês Eu sou um elefante também Literalmente, às vezes Beijo, gente Tchau Gente, melhor pessoa Melhor pessoa Não tem condições de ser mulher Bom, então é isso Se gostou do vídeo Curte aí Por favor Visitem o canal Dessa pessoa maravilhosa Porque ela é maravilhosa Muito obrigada, Thalita Por ter aceitado O convidinho enorme Fiquei super feliz Com as perguntas Com o convite Com a aceitação Com tudo E é isso Siga a gente em todas as redes sociais Que estão aparecendo aqui Lembrando que a gente está, minha gente A gente está em VED Então tem vídeo Todo dia, esse mês ainda Então ainda tem mês Ainda tem vídeo E vamos pra frente Acho que é isso, viu? Valeu Fala, fala, galer Fala, fala, galerinha Fala, te gostei Por quê? Eu ia roubar, pô A fala do amigo